Ah, tu foi foda esse boy. E eu fiz o que? O que tu fez? Eu vou te mostrar o que tu fez. Opa, seu Marcelo. Tudo bom? Foi foda, né? Foda é o gato que já nasce de bigode. Tem que treinar mais essas piadas. Oi, como é que tu manda aquele áudio pra mim? Isso é bem importante. Por quê? O que eu... Muito importante o áudio? Era importante. Era importante. Tava importância. Por quê? O que houve? Tô vendo o contexto muito importante desse gemido. Mas tem problema. O que aconteceu? Eu tava lá só em reunião com o meu chefe. Tava em reunião. Tudo errado. Daí. Tava errado? É. Quem abre o zapo zapo na reunião? O zapo zapo? Boy. Tô desmegado agora. Hum, bagulho é teu. Nossa, né? Eita, é mesmo. Lá se bom. E agora? Vamos que só por mais tempo. É, roupa, nove. É, se bem que eu gostava daquele emprego, né? É, no negócio lá não trabalha. Fica desempregado com a vida. Não, já sei. Vamos gravar vídeo, perdoe. Já tava fazendo o canal, né? Ah, devia ter visto como é que foi. Tinha quantas pessoas lá? Tinha seis pessoas. E por que só tem duas, né? É porque tá sem figurante, aí. Tinha cinco por cento, mas ao passar dos dias, meses, teve uma perda de trinta por cento, aí. Aí tava comendo as caras. É, e que nem com sono de borracha, né? Tá com o mesmo lucro de antes. Foi engraçado, né? Tô achando? Ah, é. É, porque essa aldeia minha parece uma cozinha, né? A minha cozinha? É, encaixa essa minha. É, eu guardo o que quiser. Vou falar em cozinha, peraí. Vai comer de novo? Alguém falou em comer aqui? Eu disse com o Zinha. Vai com estu. Ai, meu Deus. É sério isso? Eu tô com fome. Com pão? Um agora, mais outro, daqui a cinco minutos. O que foi? Pão. Puro. Então, o outro tem manteiga, aí depois um com queijo, depois um com presunto, aí depois um com queijo, manteiga e presunto. Entendeu? É assim que eu falei. Não, mas tu sabe que a cara é minha. Não, tu sabe que a cara é minha. Esses são os meus pães. E aí? Quem mandou? Quem mandou? Eu tô escutando que eu tô escutando que eu tô escutando uma coisa que pode saber que você tá pensando. Se eu não sei dizer que é chão? Mais um e dois? Oi. Agora me passou uma coisa na cabeça. O quê? Será que a gente tá no vídeo? A gente tá no vídeo? E quem tá filmando? Quem tá filmando? Hum, tua mãe. Não, mãe. É a tua mãe ou a tua mãe? Se for minha mãe, é tua tia. Não. Não, não. Se for tua tia, é minha mãe. Se for tua tia, que é a tua mãe, então é minha mãe e tia. Mãe e tia. Tinha. É a mãe e tia que tá filmando. Pronto, tá aí. Pronto. E aí, pessoal, nós somos os Picaretas de novo pra vocês. E esse aqui foi o projeto da gente tá fazendo na campanha. É um projeto novo aí. Um episódio aí que a gente vai fazer. Um projeto de episódios, um sitcom, um verdadeiro sitcom. A gente tá fazendo uns temas aí toda semana aí, trazendo um episódiozinho. É, não temos aí, né? Exatamente. Então é a sua chance de ir pra um tema que você quiser aí. É, aí vocês podem mudar as coisas aí. Ah, eu quero que falasse o seu pai. Minha mãe. Aí você descreve sua mãe pra gente. É, faz. Exatamente. Esse é um projeto novo. Então é importante, pessoal, você deixar seu like, deixe seu comentário, porque você não sabe qual a diferença faz se deixar um like, comentário. Que o YouTube vai recomendar esse vídeo pra você e pra outras pessoas. Quanto mais like você der, mais comentários se fizer, melhor, porque o vídeo vai sair melhor. Vai ser aqui a Bruno, ele já fez participações aqui no canal. Muito obrigado, Bruno. De nada. Ele é um chefe que fala... Fala aí, meu querido. Ele tá com a legão. Então, pessoal, a gente agradece aqui mais uma vez, mais um vídeo muito engraçado. Então, pessoal, até a próxima e... Com mais um vídeo, com mais um jogo. Deixe, deixe seu sugestão aí que você vai aqui. Não, com mais um vídeo, com mais um jogo, literalmente, né? Mais um vídeo, mais um jogo? Mais um jogo, quem sabe. É verdade. Neste mesmo problema, neste mesmo horário. Então, eu vou explicar de novo pra vocês, porque a gente tá entrasado.